Primeiro que você vai morar na Alameda Iaia, aqui ó, no Golpo Uva, pertinho de tudo. Perto do centro de Guarulhos, Bosque Maia, Clube do Vila Galvão, pertinho aos principais rodovias, Dutra, Fernão Dias, tem escola boa aqui, supermercado, tem tudo. Residencial Világio de Vinesia, gente. E dá uma olhada nesse decorado. Eu chego a falar que é um dos mais lindos de Guarulhos, de boca cheia, porque olha essa varanda com churrasqueira e é real. Já te entregam com esse grill, com a coifa, para você aproveitar de monte, final de semana com amigos e com família também, tá? Dá uma olhada aqui, ó, decorado bonito mesmo, espação, 61 metros quadrados, uma torre única. E você vê que torre única você tem exclusividade e privacidade também para toda a sua família. São duas opções de plantas, sendo de dois dormitórios com uma suíte. Aí o quarto das crianças, coisa mais linda, você vai ter aqui também uma ou duas vagas. Tem também a cobertura, que é duplex, sendo três dormitórios com duas suítes, num tamanho de 125 metros quadrados, que é gigante, né? E ainda tem mais, tem um spa em fibra com um deck de madeira, que é chiquérrimo. Aqui eles vão entregar as áreas comuns equipadas e decoradas, sendo play integrado com área fitness, piscina, salão de festas, integrado já também com esse terraço gourmet. Aproveite que o lazer é completo e sofisticado. Vem negociar que eles garantem o melhor custo e benefício da região. Aqui o plantão está todos os dias, domingo a domingo, para te atender, na Alameda Iaia, número 311, no Gopo Uva, é esquina com a rua Frank Guedes. Telefone 4378-7876, residencialvilagedivenezia.com, intermediação e vendas Brasil Brokers, consultora e incorporadora Bansi e Delfini. É Residencial Vilagem de Veneza, que é um empreendimento único e um dos decorados mais lindos da cidade. Tchau, tchau.